Meu irmão tem muita gente querendo ver tua derrota Dizendo que o teu futuro não vai existir Dizendo que você não tem mais jeito não Te julgam sem direito, mas isso não vai ficar assim Pois hoje Deus vai mudar a tua história E quem te humilhou até aqui vai ter que ver tua vitória Você é um ungido, ungido de Jeová E quem te humilhou vai ter que ver Deus te exaltar Deus vai te exaltar, todos vão contemplar Você saltando, dando glória ao Senhor Jeová Quando Deus te exaltar, todos terão que ver A benção que Deus preparou pra você Quando Deus te exaltar, todos terão que ver A tua vitória sobre você Todos vão ver você por cima Todos vão ver a sua vida Sendo renovada, sendo exaltada pelo Senhor Todos vão ver você por cima Todos vão ver a sua vida Sendo renovada, sendo exaltada pelo Senhor Todos vão ver a tua vitória Em suas mãos Em suas mãos E hoje Deus vai mudar a tua história E quem te humilhou até aqui vai ter que ver tua vitória Você é um ungido, ungido de Jeová E quem te humilhou vai ter que ver Deus te exaltar Deus vai te exaltar, todos vão contemplar Você saltando, dando glória ao Senhor Jeová Quando Deus te exaltar, quando Deus te exaltar Quando Deus te exaltar, todos terão que ver A benção que Deus preparou pra você Quando Deus te exaltar, todos terão que ver A tua vitória sobre você Todos vão ver você por cima Todos vão ver a sua vida Sendo renovada, sendo exaltada pelo Senhor Todos vão ver você por cima Todos vão ver a sua vida Todos vão ver a sua vida Sendo renovada, sendo exaltada pelo Senhor Todos vão ver a tua vitória Em suas mãos Em suas mãos Em suas mãos